E eu fui me alistar no exército, né, e eu vou dizer pra você que eu era uma candura de pessoa, né? Um disciplinado. Não, eu era um cara bem, 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 assim, agitado e tudo mais. Pedi pro meu pai pra me ajudar, me tirar, ele me enrolou e eu, puta, acabei pegando, na época, o NPOR, porque o CPOR tinha sido fechado por um tempo aqui, onde é o Colégio Militar, agora reabriu. E o CPOR é uma unidade menor, de só 50 alunos dentro do 12BI aqui. E aí eu fiquei lá, servi, né, putz, você tinha que estudar pra caramba, e pegava muita pernoite, tinha muita punição e tal, mas era assim, passei aquele ano de 1984, metade dentro do quartel ou em acampamentos e tudo mais, me formei aspirante oficial naquela época, né, o chamado R2, né, e tal. Depois, no seguinte, você volta pra fazer um estágio de 45 dias e pronto, tá encerrado o seu serviço militar ali. Mas aí eu gostei, tomei gosto do negócio, falei, bom, e eu precisava, né, porque como eu disse, né, meu pai era um advogado e tal, uma família que também lutava com dificuldade, né, meu pai vende muito de baixo, passou por muito aperto, foi, 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 ele conta muito, na época tinha uma casa, Alex, aqui que era uma casa de ferragens ou coisa parecida, que ele lavava privada, lavava banheiro, ele era um ajudante e tal, mas foi, estudou em colégio estadual, passou em primeiro lugar no vestibular na época dele, era um sujeito acima da média, seu pai teve vontade também de conhecê-lo, né, e gostava muito dele, já se foi aí há três anos, mas ele me deixou muitas lições. E o que que acontece, eu precisava daquele salário também, né, então pagava bem um tenente, eu podia continuar, na época você podia ficar, se você se colocasse bem no curso, entre nove até nove anos e onze meses, não podia ser dez anos, porque naquela época você, 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 a estabilidade só vinha com dez anos, né, na Constituição anterior, a de oitenta e oito. E aí eu fui pra Brigada Paraquedista, pedi pra fazer o curso da Brigada Paraquedista. É, voluntariamente, porque se eu, eu não fiquei, eu fiquei, eu não fiquei nos primeiros lugares da minha turma, né, eu fiquei no meio ali e tal, e eu sabia que por aí eu não conseguiria uma vaga, né, então, mas se eu saísse paraquedista, talvez eu tivesse uma chance, porque é um oficial diferenciado, é uma tropa de elite e tudo mais, eu fui pro Rio de Janeiro com mais um colega meu, era uma turma de, não, no Centro de Sustão General Penha Brasil, fica lá em Deodoro, né, no subúrbio do Rio de Janeiro, onde ficam vários quartéis, e aí, no meio do curso, esse meu colega desistiu e... E você nunca tinha pulado de paraquedas? Não, não, nunca. Não, e aí eu fiquei lá, ah, consegui fazer o curso, era um curso muito pesado, que te levava a exaustão física e psicológica, e tanto é que ninguém era mandado embora, você que te pedia para ir embora, então o sujeito que, a gente usa uma palavra muito no jargão militar, que é a loprava, né, e o sujeito ia lá na janela e falava, eu quero ir embora, aí pronto. Ou pede para sair, o famoso. Exatamente, então, acho que vem de lá, aquelas histórias 0-1, 0-2, que você via aí nesses filmes aí, de tropa de elite e tal, aquilo ali é muito de lá, né, dessa Brigada Paraquedista, que era muito dura naquela época. E aí nós éramos, puxa, acho que quase 100, quando nós, 100 e poucos, quando nós entramos, todos os aspirantes oficiais R2 formaram 14. Desses 14, acho que os 5 andavam normalmente, o resto estava tudo machucado, arrebentado, eu consegui passar, e com base nisso aí, eu consegui uma das vagas aqui no 12, para voltar para cá e servir como oficial aqui. E estando aqui, aqui em Minas, nós temos uma Brigada de Montanha, um dos cursos de montanhismo, de alpinismo mesmo, militar, né, enfim, são três níveis, o básico, o guia de cordada e o top, que é o guia de montanha, hoje guia de montanha avançado, e eu tive a oportunidade de fazer os três, fui indicado, né, na época o montanha eu fiz quando eu era aluno, depois o guia de cordada e o guia de montanha, que era um curso bem difícil, com os testes sobrevivessem, que uma hora dessa eu te conto aí, mas era de jantar cascavel e tudo mais. E eu fiquei ali durante um tempo, foi muito bom para mim, eu, depois de... A Constituição de 88 mudou essa estabilidade para 5 anos, eu já tinha mais de 5 anos, e aí eu tive que largar o Exército, e eu já estava formando em Direito, e aí segui a minha vida na advocacia, e levei comigo muitos bons princípios que eu aprendi lá.